voltando aqui, no else a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um string chamada files, no caso é um hash, a gente vai receber file.list Aí depois a gente vai fazer um for para percorrer esse list, vamos lá, string temp, criar um novo string e vai percorrer o list de files, está recebendo aquele file list, um list de files também, bem simples assim, e aqui dentro a gente faz file, e vamos criar uma variável chamada file delete, delete igual a new file, e aí a gente informa qual arquivo que a gente vai deletar, que no caso é o diretório, mas quem é o diretório? É o file, temp, ok? Basicamente esses dois parâmetros aqui para a gente deletar o diretório, tá? E abaixo disso a gente chama a mesma função, aquela mesma função do método, tá? Então vamos colocar aqui. Isso daqui seria mais um recurso, tá? Seria uma versão recursiva, uma função recursiva, então delete, file delete, ctrl s, deixa eu ver, aí para finalizar, como a gente está dentro do if, deixa eu ver onde eu estou fechando esse cara aqui, um if, esse else aqui, corresponde a esse if aqui, então deixa eu separar aqui, esse if e esse else, agora desse outro if aqui, eu vou fazer um else também, tá? E aí a gente vai fazer file delete, file.delete, ok? E o sysout, uma saída padrão para poder informar, arquivo deletado, ok? Beleza, vou colocar mais, 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 mais file, ponto, get absolute path, get absolute path, vou dar um ctrl s aqui, tá? Beleza. aqui a gente está informando que a gente vai deletar esse diretório inteiro, diretoris, tá? E só para ver o que tem dentro dele, só para confirmar, vamos pegar alguns arquivos aqui, deixa eu fechar essa árvore aqui, pegar alguns arquivos aqui e colocar dentro também, copia, tá? E vou colocar dentro, page, ok? salva lá, e aqui, tá? Então quero deletar esse diretório inteiro, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, aquele trolls, quer ver onde é que eu joguei as exceções aqui? Deixa eu ver se não tem mais nada a implementar aqui, tá? Então, vamos dar uma entendida aqui no que a gente fez. A gente criou uma variável constante, né? Criou o nosso método main para executar. Aqui a gente está utilizando uma função de delete que a gente criou, que é essa função aqui, né? Então aqui a gente pega, cria um arquivo, uma variável do tipo file, do tipo arquivo, e ela vai receber um valor, que é do diretório, tá? Que é relativo ao diretório que existe nesse contexto aqui, no projeto. Então, ele recebe, por exemplo, a variável constante folder que tem esse valor, a gente cria um arquivo, uma variável do tipo arquivo e recebe o valor. A gente faz uma verificação se o diretório existe, tá? Se não existe, ele já coloca aqui, ó. Ele nem vai tentar deletar nada, tá? Por isso que eu coloquei se system existe. E se existe, tá? Então ele vai deletar, que é uma função que a gente criou. Aqui a gente basicamente verifica se o parâmetro arquivo que a gente está inserindo aqui é um diretório, tá? Então nessa função entra um arquivo file, que basicamente representa um diretório, né? Vai ter um valor dentro dele, do tipo file. A gente verifica se é, tá? E sendo, né? Aí ele segue pelo próximo passo aqui, tá? Que seria verificar, fazer um list, verificar se é igual a zero, se foi igual a zero. Então ele deleta o arquivo, né? E segue informando. O diretório foi deletado e informa aqui no arquivo, pegando o caminho absoluto do arquivo, né? Ele tem que passar aqui pra gente. Isso daqui é do log anterior, da aula anterior. Se não, o que a gente vai fazer? A gente cria um string com arquivos, né? Um hash de string. Pega o arquivo, transforma ele num list, né? Passa pra string, joga aqui dentro desse for, né? Percorre cada componente desse list, tá? Basicamente dessa variável aqui, que recebe o arquivo em list. E aí a gente cria uma outra variável do tipo arquivo aqui. Informando esse temp aqui, no caso seria uma quantidade. Informando o hash dos... Putz, agora me fugiu da cabeça. Do arquivo em forma de list, tá? E depois, por final, a gente deleta também, né? Esses arquivos aí, tá? Aliás, esses valores, né? Que aqui a gente já tenta de uma outra maneira, tá? Se não, a gente recursivamente a gente chama, né? Acaba chamando a função .delete, tá? Que essa função aqui, delete, ela corresponde... Ela é uma função nativa do file, ok? Da classe de arquivos, de I.O., tá? E aqui a gente informa novamente que ele foi deletar, tá? Então, de um jeito ou de outro tem que deletar. O que eu tava procurando aqui no começo é o seguinte. É... Eu não joguei nenhuma exceção, né? Esquisito. Mas tudo bem, vamos tentar. Vamos rodar aqui pra ver que bicho dá. Tá? É... Arquivo deletado, né? Ele deletou todos os arquivos. E o diretório, será que ele deletou? Eu vou clicar aqui, acho que vai dar erro se ele deletou. Cliquei, cliquei. Ó. Arquivo deletado. Já vai o... Ele tá mostrando todo o percurso, tá? Direct. Deixa eu dar uma refresh aqui. Ah. Ele deletou, na verdade, os arquivos, né, pessoal? Né? O certo seria ele deletar o diretório, né? De acordo com aqui, ó. O diretório foi deletado. Sub, sub. Tá? Então, acho que ele tá deletando em um por um. Tá? Então, vou dar uma refresh aqui. Ah... Legal. Vou rodar mais uma vez. Ó. O diretório foi deletado. Tá indo. Tá? Refresh. Agora, ele vai deletar realmente o diretório. Tá? Da eletris. Tá? Beleza. Tem que parar aqui. No diretório não existe. Vamos dar um refresh aqui. Espero que ele não destrua meu workspace, né, pessoal? Eu vou copiar. Eu vou copiar aqui. Porque vai que... Nem brinco com essas coisas aqui, não. Já pensou? É... Enquanto eu tô gravando, ainda tá na... Um pouquinho depois da metade do curso, aí eu perco meus arquivos, aí... Eu vou continuar a aula com o quê? Né? O diretório não existe. Ainda bem. Beleza. Tá? Então, é... 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 Também uma função meio arriscada, né? De ficar usando aí. Né? Vai que ele... Tinha alguma inconsistência aqui, ele passa a querer deletar também o projeto, né? Ou seguir deletando de acordo com o absolute path. Mas beleza. Tá? Então, dentro... Dentro do... Dentro assim do... Do esperado, né? Atender o código, atende as necessidades de... Deletar o diretório. Né? Só que assim... É... Ele tá bem feitinho, né? Por isso que ele demorou um pouquinho pra fazer. Porque ele pega de arquivo por arquivo e vai deletando. Tá? Então... Beleza, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí a gente segue... Vendo mais Java IO aí.